O que que eu aprendi? Eu quero falar aqui rapidamente sobre cinco coisas que eu aprendi na minha vida e eu exerço no meu ministério eu já errei muito, continuo errando mas eu aprendi a recuar com mais facilidade quando eu erro hoje e dos acertos, cinco coisas eu aprendi e tenho diariamente buscado viver isso são cinco coisas simplesinhas mas se você que é líder no seu trabalho, na sua empresa, em algum lugar na igreja praticar a sua vida não será mais a mesma primeiro, Mateus capítulo 6 verso 22 por favor diga comigo assim, ver as pessoas com bons olhos olha o que que Jesus nos ensina para que você possa pegar essa palavra diz assim o texto são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será bom, luminoso se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto caso a luz que em ti há sejam trevas é porque grandes trevas serão o que que nós aprendemos aqui o que nós fazemos com os outros é só reflexo daquilo que está dentro de nós pastor Joaquim já disse sobre isso aqui eu enxergo os outros como eu sou repete isso igreja quando eu olho para uma prostituta e eu tenho misericórdia dela mesmo ela tendo as suas falas mas é sinal que eu sou misericordioso mas quando eu olho para uma prostituta e eu a acuso do seu erro do seu pecado é sinal que eu sou juiz então senta aí querido por favor então o que que eu aprendo a pessoa eu a enxergo da maneira que eu sou se os meus olhos forem bons eu terei misericórdia da prostituta estou falando em tese poderia falar em vários assuntos mas se os meus olhos forem maus eu vou falar mal dela eu vou condená-la eu vou querer julgá-la eu vou querer arrebentá-la eu vou dizer que o céu não é para ela então o que que eu aprendi na vida quando eu olho para alguém que me fez o mal e eu digo eu não gosto dessa pessoa é sinal que eu não gosto de mim mesmo pois mesmo eu falhando com Jesus ele não deixou de me amar a primeira coisa que Deus fala conosco que eu profetizo sobre a tua vida levanta a mão nós sairemos daqui desse congresso labaredas olhando as pessoas de forma diferente porque nós teremos bons olhos quem recebe essa palavra bate palma e dá glória diga para o seu irmão olhe as pessoas com bons olhos fala pela aí diga para o outro aí olhe as pessoas com bons olhos a segunda coisa que eu aprendi primeiro é isso eu não tenho dificuldade em conviver com quem me traiu eu não consigo olhar para alguém e não pensar essa pessoa é bacana essa pessoa é gente boa essa pessoa Deus pode fazer uma obra na vida dela confesso que outrora tempos atrás eu não era assim hoje às vezes eu sou chamado de bobo mas eu prefiro ser bobo tendo bons olhos do que ser esperto tendo maus olhos segunda coisa para que nós possamos nós temos que tomar essa decisão hoje aqui fala comigo assim realizar coisas novas em Deus irmãos até Deus depois de tudo pronto Apocalipse capítulo de número 21 versículo 4 e 5 põe na tela por favor depois de tudo pronto olha o que que Deus nos revela e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem haverá mais pranto nem lamento nem dor porque já são as primeiras coisas passadas e o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas até Deus depois de tudo pronto céu pronto tudo realizado tudo determinado Deus vai e faz tudo de novo pastor não entendi Deus Ele não quer que você viva numa rotina Deus não quer que o seu casamento caia na rotina senão Ele vai esfriar Ele não quer que o teu ministério caia na rotina senão você vira um religioso que não crê em mais coisas sobrenaturais Ele não quer que a tua empresa caia numa rotina Ele não quer que você seja um rotineiro na sua profissão faça coisas novas produza mistérios novos busque dons novos realize coisas novas realize novas metas realize novos projetos realize coisas novas na sua casa porque coisas novas renovam a nossa vida terceira coisa que nós temos que sair daqui desse congresso convictos e praticando que eu aprendi a praticar aqui tem pessoas que são membros aqui da igreja que eu sou pastor essa igreja não é minha eu sou pastor da igreja do evangelho contra-angular um dia eu posso sair daqui posso ir para outro estado a igreja fica então essa igreja não é minha às vezes a gente fala a minha igreja não graças a Deus que eu não sou dono de igreja é muito complicado quando o pastor ele é dono da igreja mas deixa para outra coisa isso aí para falar sobre isso outro dia eu preciso realizar coisas novas eu estou aqui agora numa obra numa construção compramos sete casas derrubamos as sete casas estamos construindo quatro andares de estacionamento vocês estão vendo a loucura que é estacionar a carro aqui e olha que hoje não é meio de semana que é pior se ficar na mesma rotina você não consegue fazer coisas novas tem que ter novidade quem aguenta um casamento do mesmo jeito vai jantar fora pastor não tem dinheiro como um cachorro quente leva um buquê de rosa pastor mas não tem dinheiro para comprar buquê de rosa vai ali não no jardim da igreja mas de outro jardim pega uma pega uma rosa pega uma flor lembra do bem-me-quer mal-me-quer bem-me-quer mal-me-quer o que vale a intenção dá uma sacudida no termô e diga assim faz coisa nova pelo amor de Deus isso aqui serve para todas as áreas quem é casado aqui levanta a mão levanta a mão e diga assim ou tem que fazer coisas novas até nessa área que você está pensando tem que ter coisa nova tem que ter uma roupa nova eu lembro do Claudio Arte ele falou assim que o irmão chegou perto da esposa dele uma cueca grande com a gota de xixi do lado direito pelo amor de Deus não dá vai não dá vamos lá terceiro que eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês terceira coisa você vai ser desse labaredo decidido a praticar o que pastor fala comigo assim ter atitude repete vamos lá ter atitude suas atitudes é que te diferencia as atitudes é que te diferencia na floresta existe o leão na floresta existe o elefante quem é mais pesado o leão ou o elefante o elefante quem é maior em altura o leão ou o elefante o elefante quem é mais pesado o leão ou o elefante o elefante agora então por que que o leão mesmo sendo menor mesmo sendo mais leve mesmo sendo mais fraco é o rei da selva porque o leão tem atitude eu tenho um negócio chamado desconfiômetro você não tem compra hoje reconheço que tem pastores que são muito mais de oração do que eu reconheço que tem pastores amigos meus que vão muito mais no monte do que eu reconheço que tem pastores que eles são mais profundos na palavra mas muito mais profundos do que eu amigos meus aí se você me perguntar pastor então já que o senhor não é profundo na palavra já que o senhor não está subindo no monte periodicamente já que o senhor não está orando uma hora por dia onde é que está a sua diferença você pode não ser o mais inteligente você pode não ser o mais forte você pode não ser o maior mas Deus vai te usar por causa da sua atitude está ali o pastor Emerson de Anajás ele mesmo fala eu não ando o que que faz o pastor Emerson esse fenômeno atitude está indo agora para o Rio assumir a nossa igreja o estado do Rio de Janeiro 680 igrejas do Rio de Janeiro o que que leva ele para lá a cor dos olhos dele o que que leva ele para lá não andar normalmente como nós não atitude dele atitude fala comigo assim não sabendo que era difícil fui lá e fiz tem atitude o lugar mais rico do mundo é o cemitério lá tem livros que não foram escritos tem quadros que não foram pintados tem igrejas que não foram abertas tem casamento que não foram realizados tem cds que não foram gravados tem canções que não foram compostas por falta de atitude eu quero morrer vazio eu não quero morrer dizendo eu tenho um livro para escrever eu não quero morrer dizendo eu tenho uma igreja para construir eu não quero morrer dizendo eu tenho um estacionamento de dois bilhões de duzentos mil reais para construir de quatro andras para colocar apenas cento e cinquenta carros eu não quero morrer eu não quero ir para o cemitério cheio eu quero ir para o cemitério vazio com os meus sonhos realizados com os meus sonhos concretizados eu tenho atitude diga para o seu irmão você está proibido de morrer cheio fala para ele quem vai morrer vazio aqui joga a mão para cima bate palma e dá glória ninguém vai morrer cheio de sonho nós vamos morrer vazio dizendo combatei o bom combate pratiquei apliquei atitude e eu fui um vencedor lá na terra quarta coisa são cinco estou trocando um pouco de experiência com vocês aqui quarta coisa que eu aprendi na vida fala comigo assim somos sobreviventes atos capítulo 14 verso 19 atos 14 19 diz assim sobreviveram porém judeus de antioquia e icônio fala essas duas cidades um dois e e havendo persuadido as multidões apedrejaram a paulo e arrastaram para fora da cidade cuidando que ele estava morto paulo estava em antioquia e icônio pregando a palavra a turma a turma apedrejou ele e paulo foi colocado lá de fora da cidade e ele fingiu de morto quem é de deus tem que fingir de surdo fingir de cego fingir de morto paulo fingiu de morto o que aconteceu verso 20 mas quando os discípulos o rodearam ele se levantou pode até te apedrejar mas quando você é de deus você ainda permanece de pé entrou da cidade no dia seguinte partiu com barnabé para derbe o cara apanhou hoje no outro dia está pregando evangelho em outra cidade 21 e tendo anunciado o evangelho naquela cidade feito muitos discípulos voltaram para listra voltaram para icônio e antioquia onde paulo foi apedrejado onde paulo teve fingir de morto aprendo uma coisa no lugar que você foi humilhado deus vai te levar lá de novo para você ser exaltado a cidade você foi pisado o bairro você foi pisado a família você foi pisada tem honra de deus chegando na tua vida desde que você esteja no centro da vontade dele